Bom dia gente linda, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo e hoje é vídeo de compras, estamos indo para o mercado repor nossas coisas porque chegamos de São Paulo e não tem nada, nada, nada na geladeira nem nos armários. Então ó, já se inscreva no canal se você gosta desse estilo de vídeo, nas redes sociais e lembra de curtir que é muito importante. E simbora pra rua com a gente, pra ter perna, tá muito frio. Então simbora, a gente vai de escada. Quando a gente não tá carregando nada, a gente vai começar a optar mais ainda a ir de escada. E aí quando tiver coisa a gente sobe de elevador mesmo, porque aí não dá, né colega? Então simbora, né Jumbi, isso é muito bom pessoal. Bom dia galera, beleza? Vamos simbora. Fazer o vídeo. Fazer aquilo que eu mais amo. Curtir lá. Fazer aquilo que eu mais amo, ir no mercado. A gente podia ter alguma receita antes da academia. Acho que não sei. Já chegou, querido. Gente, me tira uma dúvida, quer dizer, uma dúvida não. Contem pra gente aqui quais são os melhores atacadões, pra você que é aqui de Jundiaí, tá? Quais são os melhores atacadões que tem aqui que vocês indicam? A gente tá indo agora no atacadão mesmo. Mas eu queria saber a opinião de vocês, qual que é o mais barato, porque a gente ainda não tem essa ideia não. A gente ia no Big, e muita gente falou que ele é um dos mais caros, né? E a gente nem sabia. Mas, contem aqui pra gente qual... No Big não, no Giga. Não, no Giga. Não, aí eu corrigi, eu falei no Big não. No Big não, falei no Giga. Conta pra gente aqui quais os atacadões que tem, e qual que vocês indicam, assim, na questão de... A gente já foi no Roldão. É, no Roldão. Só que o Roberto não gostou muito da aparência dele, assim, né amor? Meio abandonado, assim, um pouco. É, eu não curti muito não. É. O Giga a gente gosta muito, assim, da organização, limpeza, sabe? A variedade de produtos. Ele é bem legalzinho também. Mas contem aqui pra gente quais são os mercados atacadões que vocês indicam. Outra coisa. Se tem feira, menina, conta pra gente onde que tem feira aqui da semana, pra gente poder comprar fruta mais barato. Porque em São Paulo tem sacolão. E aqui a gente não viu nenhum sacolão, a não ser dentro do próprio supermercado, né? Mas eu queria encontrar um sacolão legal. A gente foi hinduísmo, né? O quê? Tipo sacolão, né? É, só que era muito absurdo, né? Muito caro. Mas se vocês souberem, tanto feira ou sacolão, contem aqui pra gente também quem é de onde aí. Tá bom. A gente agradece, colega. Tá tendo limite de pessoas pra entrar no mercado. E fecharam as lojas de novo aqui em Jundiaí, gente. Pois é. Só os mercados abertos aqui. Vamos pegar umas aguinhas com sabor. Não, com gás. Com gás só? Ah, tá. Com gás, porque a gente coloca limão. A gente coloca. Ah, tá. Porque a gente coloca limão ou laranja, né? Eu perguntei pra ele, amor, você tá com a lista aí? Ele falou, tá no celular, mas eu lembro de tudo na cabeça. Falei, nossa, que inteligente. Meu Deus do céu, consegue gravar tudo. Isso é demais. Vamos pra lá, né? Vamos. Nossa, então não precisa de quase nada, então, dessa vez. É mais fruta mesmo. Ah, isso aqui, ó. Esse negocinho. Não, mas esse daqui é de papel. Eu uso bastante esses papelzinhos. Saquinho do coffee tem ainda? Gente, tem só o que tá aberto, acho, né? Só o que a gente tá usando, não? Ainda tem bastante, né? Mas não é bom. Sabão líquido, Ariel. Tá R$7,69, 700ml. Eu acho que tá muito barato. Menina. Ah, eu uso bastante, amor. Tô vendo. Tô vendo? Agora, a maciante não é aqui, não, né? Acho que ela não tá tampada lá. Ah, meu Deus. Fundo removível? É. Ah, mas essas assim... Parece que é aquela antiga... É. Mas essas formações... Ó, com coisa pra fazer tipo torta, tá vendo? É. Eu tô precisando de uma panela de pressão, amor. Isso eu tô. Mas, nossa, misericórdia. E dessa daí minha mãe tem, ela não gosta, não. É de cabocanilha. É, tem que ser uma assim, ó. Cadê a faca que eu vi lá fora? E essa pimenta calabresa aqui, ó. Tá colocando umas receitas. Vocês já usaram? Parece que é boa. Quero levar chocolate, mas eu falei, minha TPM tá chegando. Eu vou precisar de um choco, porque eu fico, gente... Não sei vocês, mas... Na TPM eu fico daquele jeito, precisando de um chocolate que nem louca. Louca, louca, louca. Ele tá procurando, não, menos. Menos. Adocicado. Oh, 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 oh Olha pessoal, o ovo aqui eu achei barato, hein? R$ 6,99, 20 unidades, então achei, tá em conta. R$ 6,99, 20 unidades, então achei, tá em conta. É o limite pra entrar, sabe? Pessoas mesmo, então eles dão até uma fichinha pra gente, pra cada pessoa que entra, então por esse lado tá bom. Bom, terminamos, simbora pra casa, meu marido quase morreu do coração, quando foi pagar. Fala aí o que você falou pra mim. Falei que você gasta de graça. Não, mentira, não foi isso que você falou, amor? Que toda vez que a gente vem no mercado, é uma facada, né? É, ele falou, eu não entendo isso. Eu falei, você não come não? Parece que a gente só vive comendo. Parece que a gente só vive comendo, só. Será por que a gente vai com o rosto redondinho assim, ó? Dois bochechudinhos. O que será? E ó que a gente não pegou arroz e feijão porque tinha em casa, e muita coisa de produto de limpeza tinha em casa também, mas foi mais fruta que a gente pegou e carne. Ih, deu uma facadinha, uns 500 pau? Deu 500 e 2. Meu Deus do céu. Eu sei que muita gente vai falar, só no ano. Só no ano. Tem muita gente que fala, Mini, isso aí não é nem a metade da minha casa, mas é que como só é nós dois, a gente acha muito, e a gente não compra muita coisa pesada, assim, que tem muita mistura, arroz, feijão, macarrão, essas coisas. E hoje foi mais questão das frutas, né? É, mas hoje eu só peguei três sabãs. Não, mas normalmente é os produtos de limpeza. É, que pesa, mas hoje eu não peguei tanto assim, não. Mas enfim, simbora pra casa, organizar, guardar tudo direitinho. Vou pegar o carrinho, e eu falei pra ele que a parte pior de fazer compra é de esterilizar tudo. Gente do céu, como ficou mais... Ai, mais cansativo fazer compra. Ai, ele falou, as frutas são as que mais é trabalho. Eu falei, não, você joga tudo na pia, enche de água, depois pra secar, só jogar no escorredor de louça, deixar lá secando sozinho. Depois só guardar. Agora os outros que tem que passar o paninho por um por um, menina do céu. Ele foi ali pegar o carrinho pra gente poder subir. Olha, quem me acompanha bastante tempo aqui sabe que eu morava no quarto andar e eu não tinha elevador no prédio. Tinha que subir no braço. A gente voltava às vezes duas vezes no estacionamento pra subir. e agora a gente põe nesse carrinho aqui e sobe de uma vez. Menina, Deus é bom demais. Tá tudo bem, amor? Tomei banho. Já aproveitei pra lavar os cabelos. E agora bora guardar todas essas coisas. Gente, me deu uma tremedeira. Tive que comer uma banana. Uma moleza. Falei, viz, bora comer, senão a gente desmaia. Aí comi. Já até abri aqui, ó. Aí o Beto tá terminando de se arrumar pra gente, enquanto eu vou fazendo a comida, ele vai guardando as coisas. Eu preciso guardar também essa louça aqui. Ó, gente. Deixa eu mostrar o que eu comprei. Esse mix aqui, ó, de cenoura, ervilha, couve-flor, brócolis e vagem. Aí comprei esse filé de peixe que é o Merluza. Eu queria o St. Peter, mas eu não encontrei. Comprei essas sobrecoxas temperadas aqui, que eu acho que é só colocar esse saco. Não, abra aqui. Então elas já vêm temperadas, é só colocar no forno. Comprei esse pacote de frango desfiado, que já adianta bastante. comprei esses frangapassarinho também pra fazer na airfryer. Então esses aqui foram só esses de mistura, né, amor? Mistura? É, foram essas, né? Então esses daqui foi a mistura que a gente comprou e também tem um pacote de frango cubinho no congelador. Só frango, gente. Não tem nada de carne vermelha aqui. Aí, ó, compramos essas... É com gás, amor? É. Compramos água com gás. Essa daqui tava na promoção, gente. Quer dizer, eu acho na promoção, né? Porque, ó, R$4,99 R$3,99 R$3,99 Isso. Esse potão de 500 gramas. Sendo que dois daquele, como é o nome? Grego, né? Tava dois e pouco. Então esse aqui está... E é 100 gramas no outro. Então, ó, valeu muito a pena. Aí pegamos requeijão. Esse frutap aqui, zero. A gente pegou pra fazer o teste pra ver se é bom. Senão a gente começa a comprar só dele. Aí, um vigor batido e mussarela pra gente poder colocar na crepe, ó, ou com alguma coisa assim. Então, esses foram as coisas de geladeira. Vou fazer agora um purê de batata de mandioquinha. Vou colocar aqui pra ferver. Purê de batata de mandioquinha? Ai, essa sua mulher é muito doida, amor. Um purê de mandioquinha. Agora sim. Aí eu vou colocar elas aqui pra fermentar. Depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer, tá? Bom, pessoal, enquanto a Minnie prepara o rango ali, vou mostrar o restante das coisas aqui. Gelatina, uva, morango, o filtro aqui de café, o filtro aqui de café, uma pipoquinha, azeite, esse é pra fritura. Aqui temperos pra legumes, esse tempero aqui, não sei o que que é. Então, é esse tempero aqui, vocês estão vendo? Pimenta calabresa. Pimenta calabresa. Então, pimenta calabresa, colorau, milho, um leite moço pra fazer uma sobremesa a qualquer hora dessa. Cafézinho, que não pode faltar, tapioca, um pãozinho aqui, pão tipo tortilha, esponja de aço, queijo ralado, Minnie pegou esse trigo aqui pra fazer quibe, quibe de forno, batata palha, aqui a gente pegou essas granolas pra experimentar, pra ver se a gente faz um lanchinho, né? Leite de coco e aqui aquele chocolatinho pra acompanhar o cafezinho. Então, a gente pegou de 60% de cacau, não tinha de 70, aí foi de 60 pra não ficar sem, porque na hora do café, depois do almoço. E a TPM também tá chegando, né amor? E ela tá chegando. Miserável. É nóis. Ó, tô aqui fritando uma cebola com manteiga e aí eu vou jogar um pouquinho disso aqui, ó, dessa mix salada russa aqui, pra gente comer junto com os ovos que estão cozinhando, o purê de mandioquinha e aqui tem um peito de frango que eu assei. Aí vai ser esse nosso rango de hoje. Enquanto isso, o Roberto tá guardando as coisas. E aí, amor, ainda tá organizado? Tá, né? Porque eu dei uma organizada esses dias também. Tá. Tá vendo? Bom. Consegui manter mais organizado. Também a gente não mexeu depois que organizou. Ah, é, né? Depois a gente viajou, né? Mas tá arrumadinho, ó. Continuamos com tudo organizado no seu lugar. E aí, ó. Próximo dia 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 Próximo dia